Música Professor Sira Russo, Ministério da Educação, aposta e formação para a manor em Sira, onde é a qualidade de educação. O setor da educação e o Timor-Leste continua a fazer o problema para o Ministério da Educação, que é a atenção máxima para a formação Professor Radia Infraestrutura, Implementação Lian Oficial Português, Estudante e Escola Pública, cada aula no Nuluresin, lá em Laboratório Biblioteca, no problema selotão, onde contribui a educação e o Timor-Leste, a qualidade. Agora é a educação e o Timor-Leste, tudo o Niharaê, língua-rua a nível oficial, língua-rua a nível oficial e o Timor-Leste, e o Baraclíuma agora implementa a língua-teto-net, oficial-teto. Portanto, o Ministro da Educação precisa, tem que, a BOT, a BELAR-LUTAN, a formação dos professores, em primeiro lugar. E depois, em segundo, precisa o Ministro da Educação, o Moço Sareba, facilidades escolares. Hora-se-me-da-dão, a Escola Barac, como lá é a facilidade, por exemplo, mesa, cadeira, Cira, Tama Barac, e a Turo, e a RAI. Nós temos a escola, para o Baraclíuma, para o Baraclíuma, para o Forró, e a Forró, e a... uma casa precisa, a escola será, para a BELAR, alunos será, estudantes será, escola será. e a Constituição Nacional, a R.T., a língua oficial, tem que ser portuguesa. Mas, tu irá a uniraré, é uma... quase aquela dúvida. E o professor, assim, o governo, o Fácaroçam, tu irá a formação portuguesa. Tinan, 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 tinan. O professor, diz, moço, nunca aplica portuguesa, perante a barriga. Nene, oi. Daruma, tu fôr formatura, o professor, o professor, a barriga, ah, mas, o tomai, o anacené, o anacené. Aí. o professor, a barriga, o anacené, não é? Seu professor. Não, tu irá a uniraré, é o su favor. Só que, a regraída. A tu aprende língua portuguesa, laste questione, tam a ler, a queregná, a questiona, tam a portuguesa, de língua, de língua, tam a agora, é uma for vantagem, limba, até tu. Vai regraída, o sucesso do Ministério da Educação, a tu for, a regraída, que a professora, a tu, a nori, a classe, pelo menos, aplicar portuguesa, de língua, desde primeiro ano, segundo ano, para não é? Quartos, quinto ano, sexto ano, o sucesso, É o sucesso. É o salário mínimo, depois, lá é o reconhecimento, ou se é uma ida, onde é difícil a tua educação, a tua educação é a Timor. Tu ir dado susi, Millennium Challenge Corporation, a todo, investimento, o setor educação, foi em todo, por cento, no Ressin Rua. Dado susi, Timor-Leste, Coalition for Education, Plano Estratégico, Desenvolvimento Nacional, tu ir rolos, executa, orçamento montante toco natus ida Ressin, mas be aloca de toco valnulu Ressin, mas que Plano Estratégico, exige Ministério Educação, atua loca, os anualmente, o montante toco natus Rua. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, ZMN.